Música Olá! Você é novo aqui no canal, seja muito bem-vinda, muito bem-vinda! Gente, casa, bora mais um vídeo? O nosso vídeo de hoje é faxina no quarto dos meninos. Vamos arrumar aquela estante ali atrás e o chão que também tá bagunçado. E arrumar o que tiver de arrumar aqui. Então bora lá com a gente deixar esse quarto, ó. Plim! Bora, Bela? Bora! Vamos começar limpando. Quem já assistiu outros vídeos de faxina no quarto já vai perceber que tá tudo mudado aqui. O Isaia, sempre que tem tempo, ele muda alguma coisa. Vamos limpar essas estantes aqui. Tá lá embaixo, tem brinquedo, ó. Ali são os livros. E aqui tem a cama do Berg. A Bela tá sem cama, tá dormindo na rede, porque a cama dela estragou. Nós vamos limpar tudo e colocar tudo no lugar. Bora lá! E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Conseguimos. A Bel foi tomar banho. Trocamos aqui de canto. Botamos o teclado pra cá. Limpamos o chão. Fizemos nós três. Eu e eles dois. O Ruba ainda tá dormindo. Lá em cima eu não mexi porque é muito alto. Eu não quis subir na cadeira. Porque as cadeiras elas tão quebrando a perna. Eu fiquei com receio de subir. Esse armário aqui, ó. Foi o Isaías que fez. Eu tava arrumando e eu tive a ideia de pedir pra ele colocar aqui. Pra ele colocar aqui nessa parede. Porque aí fica com acesso aos meninos. Porque eu coloquei ali os livrinhos de pintura. da Bela. E os livrinhos de história do Rubem. E os do Berk também. Ali eu coloquei lápis de cor e lápis de cera. E como tá alto, fica de ruim acesso, né? O acesso fica ruim pra eles pegarem sozinho. Aí eu vou pedir pra ele colocar aqui. Em outro vlog eu mostro. Assim ficou os brinquedos, ó. Esses brinquedos aqui do Berk. Ele já não brinca. Aí eu tô guardando pro Rubem. Esse dinossauro ali foi na época das vacas gordas. Só tínhamos o Berk na época. Foi bem caro ele. Da Hot Wheels, ó. Ele faz um barulhão quando mexe. É porque tá sem pilha. Já faz tanto tempo que a cor dele é essa. E já tá essa. E esses são os brinquedos do Berk. Esse foi o primeiro urso que o Isaías me deu. Quando a gente namorava. Faz muito tempo. Esses ursos aqui são do Berk. O Super Mario e o Luigi. Esses são da Bela. E aqui são os brinquedos que a Bela tem. Esses são todos os brinquedos que eles têm. A gente já deu bastante coisa. E esses aqui são realmente que ela brinca. Os que ela não brincava a gente já doou. Porque fica juntando muita coisa. E só dá a mesma poeira. Essa aqui é a filha dela. Que é a que ela mais brinca. Ela ganhou da Lady. É uma amiga nossa que faz boneca. Ela reforma a boneca. Então é a filha dela. Ela não dá por nada nesse mundo. Aqui é os livros deles. Aqui é o sapato de ir pra escola. E o sapato... É, o sapato do Berk e da Bela. E assim ficou o quarto deles. Ui! O Berk tá aqui passando o negócio no chão. Aí pronto. Tá arrumado. Estou muito, muito feliz. Porque fazia muito tempo que eu queria fazer faxina no quarto deles. Não dava. E o Rubem tá dormindo. Tá com mais de meia hora. Desde que eu comecei a arrumar o quarto. Ele tava dormindo. Porque ele tá no meu quarto. E ele ainda tá dormindo. Glória a Deus por isso. Então a gente tem que aproveitar. Quando o bebê dorme. Tem coisas que eu consigo fazer com ele acordado. Mas já tem outras. Como arrumar o quarto assim. Que tinha poeira. Eu prefiro que ele esteja dormindo. Porque aí ele não fica perto da poeira. Entendeu? O quarto tá fechado. A porta tá fechada. Ele tá dormindo lá. E a gente limpou aqui. Então, deu certo. Então fica a dica aí. Se você tem um bebê pequeno.